Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares. Senhor presidente, é importante que seja dito a todo o país que essa medida provisória é uma medida que, mais uma vez, ela foi ditada para enganar, para ludibriar e para tentar fazer com que a sociedade brasileira pudesse acreditar que o governo do PT estivesse realmente convencido da necessidade de diminuir o custo da máquina pública. O que nós tivemos foi apenas um agrupamento das secretarias e o agrupamento do Ministério da Pesca no Ministério da Agricultura. Um agrupamento. No total, apenas oito pessoas perderam o status de ministro. Mas toda essa estrutura foi absorvida. Com isto, a fusão foi feita sem que ninguém ali tivesse sido demitido ou que os cargos comissionados tivessem sido diminuídos. Ora, senadora Luísa Gil Nunes mostra aqui, no seu discurso, a criação de tantos órgãos estatais para serem aparelhados. E, com isto, nós vemos que essa medida provisória, apesar de não ter sido discutida pelo relator e nem pelo Partido dos Trabalhadores, é importante que ela prometeu, inicialmente, extinguir dez ministérios. Só extinguiu oito. Não ministérios. Extinguiu secretarias, secretaria-geral da Presidência da República, depois, a Presidência da República absorve secretaria da Micro e Pequena Empresa, secretaria de Relações Institucionais e Gabinete de Segurança Institucional. Tudo com status de ministro. Depois, fez a fusão do Ministério da Previdência e do Trabalho e também a criação do Ministério das Mulheres, da Igualdade, da Juventude e dos Direitos Humanos, que recebe as atribuições da Secretaria Nacional de Política para Mulher, Secretaria Nacional de Igualdade e da Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Então, o que está aqui é nada mais do que um ajeitamento que foi feito, mas no texto da medida provisória diz que a Presidente da República iria rapidamente excluir 3 mil cargos em comissão. Aqui, seu presidente, esta é a matéria proposta, 3 mil cargos em comissão. O que é que o governo fez? Isso é uma prerrogativa da Presidente. Por que ela não cumpriu aquilo que está aqui, na medida provisória que ela apresentou? Sabe quantos cargos foram exatamente nesses 3 mil aí? Quantos realmente comissionados foram extintos das suas funções? 562 comissionados. A Presidente, ela cortou exatamente 18,7 dos cargos comissionados. Dos 3 mil, ora, nós temos aqui um número muito maior de comissionados, que foi demonstrado pelo senador Ferraz. Mas a medida provisória, ela restringiu tirar as secretarias, o Estado e ministérios e agrupar numa secretaria que continua o ministério. Tirar o Ministério do Trabalho e se juntar com o Ministério da Previdência. Tirar o Ministério da Pesca e se juntar com o Ministério da Agricultura. Só isso. Um processo de ajuntamento. Não teve nenhuma diminuição do custo da máquina do Estado. Agora, quando uma Presidente propõe que vai demitir 3 mil pessoas, e, no entanto, ela demite apenas 562, é interessante porque é dois pesos e duas medidas. Quando a Presidente encaminha aqui para o Congresso Nacional qualquer medida provisória que trata de crédito extraordinário, vamos dizer, o governo quer mais um crédito extraordinário para gastar de 10 bilhões de reais. Quando nós vamos apreciar a medida provisória, os 10 bilhões de reais já foram totalmente utilizados, já foram aplicados e nós estamos legislando sobre uma matéria que, na verdade, aquilo ali já não existe mais. Ou seja, quando é dinheiro, quando é crédito extraordinário, o governo gasta no mesmo dia que publica a medida provisória. Quando é para conter gastos, quando é para diminuir a máquina pública, quando é para diminuir a quantidade da cobrança de impostos no bolso do cidadão brasileiro, aí não, aí ela só publica, faz de conta, mas dos 3 mil cargos, só 562 foram fechados. Mas por que que os outros não foram também extintos? Não foram extintos? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo um momento especial. Nós estamos vivendo um momento extremamente delicado. E a sociedade brasileira precisa entender isso. Como a sociedade, como o governo está fragilizado, como o governo não tem base popular e não tem base política, o que ele faz? Ele usa os cargos comissionados e cargos em ministérios para poder aí contemplar a sua base de políticos que podem apoiar as suas votações. Vejam bem a situação que nós chegamos. Um verdadeiro balcão de negócios para tentar construir uma maioria que ela é desfeita no final de cada votação. E a outra votação, o governo brasileiro é obrigado a criar mais cargos, mais ministérios, e a sociedade brasileira é obrigada a arcar com todas essas despesas. Aí o governo amplia a carga tributária, o governo ameaça a CPME, e o governo chegou num ponto que exauriu. Ou seja, não tem mais o que fazer. Ele não sabe mais aonde recorrer. Então, a base do governo, ela não existe mais. E, diante da não existência, nós temos que entender que esta medida provisória, ela não é em nada solução, porque isso é apenas uma maquiagem que deu para tentar a presidência vender um recado que, olha, eu estou cobrando aumento de tributos, mas, ao mesmo tempo, eu estou cortando na carne, demitindo e excluindo aqui 3 mil cargos. Não excluiu, não vai excluir. Provavelmente, esses 562 serão readmitidos novamente de acordo com a pressão das forças políticas que vão exigir dela nas próximas votações. Por isso, é que eu peço, principalmente a todos que estão nos vendo nesta hora pela TV Senado, que se conscientize que a medida mais importante a ser votado nesta Casa aqui será exatamente o impeachment da Presidente da República. Nós vivemos um momento de ingovernabilidade completa. Nós estamos agora, neste momento, sem o ministro mais importante da Esplanada dos Ministérios. É um governo que não tem um ministro da Justiça. No momento em que o Brasil está sendo assaltado pelo MST, em todos os quadrantes deste país, nós não temos ministro da Justiça. O ministro da Justiça foi demitido. Eu quero até, senador Ferraz, saber quem é o bruxo da Presidente da República, porque, realmente, só faz coisa errada. Só faz coisa errada. Agora, este momento, onde nós temos uma grande mobilização do dia 13, nós não sabemos a quem recorrer. Encaminhei o meu ofício ao ministro da Justiça, que hoje não tem mais titular na pasta. E o risco é de nós chegarmos no dia 13 e também vivemos uma situação inédita no Brasil. O ministério mais antigo da República não ter ocupante do governo. Isto mostra que o governo deteriorou, que o governo exatamente não existe mais. Nós temos, nesta hora, de reconstruir. Nós temos que recompor a estrutura de Estado e, sem dúvida nenhuma, instalar uma situação que resgate a credibilidade da população. Eu tenho a convicção, nobres colegas, que esta medida provisória e a posição do democrata de obstrução, para concluir, é exatamente com o único objetivo, é de esclarecer à sociedade brasileira que esta Casa não pode tergiversar, esta Casa não pode discutir assuntos menores, esta Casa tem que ter a sua altivez como sendo a Câmara Alta do Legislativo para discutir temas de importância nacional, temas relevantes, e que hoje nós estamos vivendo uma situação de total ingovernabilidade e que deveria ser o motivo da pauta, da discussão e do posicionamento de cada partido para tentar buscar uma situação para essa grave crise que o Brasil passa por ela. Mas eu tenho a certeza, Sr. Presidente, que o dia 13 de março vai sensibilizar muitos políticos e lideranças que podem até encaminhar o voto favorável à Presidente da República contra o impeachment, mas os seus liderados não vão votar contra a sua base eleitoral quando o povo que veio para cá representar. Tenho certeza que nós seremos vitoriosos, sim, a partir da instalação da comissão, na admissibilidade e na votação do mérito no Senado Federal, se Deus quiser, presidente, antes do recesso de julho. É a nossa previsão.